E aí teve mais acidente, viu? Serão enterrados hoje à tarde em Mirandópolis os corpos das duas pessoas que morreram em um outro acidente ontem em Lavínia. Uma verdadeira tragédia em família e a Jéssica Tábuas ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Oi Jéssica, boa tarde pra você. Já se sabe o que teria provocado esse acidente? Boa tarde Casa Grande, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. De acordo com a polícia militar, as vítimas que eram marido e mulher trafegavam em uma estrada de terra que liga Valparaíso, a Lavínia, quando o motorista de 59 anos perdeu o controle da direção devido ao barro e acabou caindo no córrego. A esposa dele de 58 anos estava no banco dos passageiros. O carro tombou e ficou de rodas pra cima dentro do córrego. As vítimas, infelizmente, ficaram presas dentro do veículo, já que as portas ficaram trancadas e acabaram morrendo afogados. O carro Casa Grande foi encontrado por um funcionário de uma usina e foi preciso a ajuda do Corpo de Bombeiros para a retirada dos corpos. A suspeita é de que esse acidente tenha acontecido no final da noite, da manhã de ontem, desculpa, domingo, e agora um laudo da perícia deve apontar os verdadeiros fatos desse acidente. Voltamos com você aí no estúdio.